O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde estudante do quinto ano, boa tarde professores, pais, bem-vindos a essa aula de matemática. Eu sou o professor Joelson e estarei com vocês nas três aulas seguintes. Serão de matemática, estamos trabalhando com o material do Aprender Sempre, com a sequência didática número dois. Nossa primeira aula será sobre frações. Os professores apontam no chat, boa tarde, boa tarde, bem-vindos a aula. Vamos então conhecer a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula? Vamos lá? A habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula é a seguinte. EF05MA03, identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Eu vou destacar aqui na nossa habilidade identificar e representar frações. Eu já tinha adiantado para vocês que a nossa aula seria sobre frações. Vamos identificar e representar. E também quero destacar, ideia de parte de um todo, para a gente começar nossa conversa. E então, falando sobre frações, estudantes do quinto ano, eu quero que você pense aí no chat em que você deve estar aí agrupado com outros colegas, para que servem as frações, afinal? Pensem aí na utilização das frações em nossas vidas. Como poderíamos explicar essa utilização? Os professores também vão ajudar vocês com alguns comentários e eu vou repassar logo mais. Mas podemos iniciar a aula pensando nisso. Ora, as frações e as representações fracionárias, então, elas servem aí para quê? Para representar quantidades? Para representar partes? Para representar partes de um todo? Então, sempre que não temos um todo, podemos ter uma representação de partes desse todo por meio das frações. É o que nós estudaremos juntos nessa aula. Os professores apontam para representar partes de um todo. É isso mesmo. Confere com a ideia que eu já levantei. Muito bem. Você pense aí também numa ideia a respeito de fração. Vá pensando, faça o registro disso, converse com uma outra pessoa. Olha só. Para que servem as frações, afinal? Com essa ideia de representações de partes de um todo, assim como o Guilherme do 5º B, que a professora Lídia apresentou ali, vamos pensar na seguinte figura. Observe. Eu tenho uma figura na tela e essa figura está dividida, então, em quantas partes? Observe. Em quantas partes? Vamos conferir? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez partes. Temos uma figura dividida em dez partes. Então, representando essas partes. São dez partes. Dez partes formam um todo. Temos aí uma figura inteira, então, não é? E vamos pensar, então, em frações a partir das partes que serão coloridas nessa figura. Atenção para a parte que será colorida. Nós vamos representar a parte colorida da fração, em relação ao todo. Atenção à tela. Observe. A gente vai registrar a fração resultante. Quantas partes foram coloridas? Uma parte. Uma parte do todo. E o todo, nesse caso, está dividido em dez partes. Então, a fração que eu vou utilizar para representar a parte colorida da figura é... Vou pegar a caneta preta e vou registrar aqui. Como alguns professores já apontaram ali... Um décimo. Temos aqui... Temos aqui... Nossa primeira representação. Ainda sobre essa figura, atenção, teremos outras partes coloridas. Observem. Vamos representar novamente. Atenção. E agora, temos duas partes coloridas... De um todo. Representado aí... Por dez partes. O todo dividido em dez partes. Dois décimos. Vamos, então, para mais uma fração, ainda sobre a mesma figura. Observe. E agora, temos quantas partes coloridas? Três partes coloridas. Vamos registrar, então. E como faremos a leitura disso? Três partes coloridas das dez, que são o todo, três décimos. Vamos para a seguinte. Observem. Observem. E agora, estamos fazendo o registro e acompanhando. Com a mesma ideia, temos quatro partes coloridas... De dez. E então... Mais uma parte foi colorida. Temos quantas partes coloridas das dez? Cinco partes coloridas das dez partes que são o todo. Cinco décimos. Podemos ter uma outra fração que não seja cinco décimos nesse caso? Olhem bem para a imagem. Existe uma forma, uma outra maneira de representar através da fração? É a metade que está colorida. E se é a metade, eu posso representar também de que maneira? Posso representar também com um meio, não é? Posso também representar com um meio. Já que a metade, cinco das dez partes, estão coloridas. Vamos seguir? Então, temos a seguinte fração. Seis décimos. Temos ainda mais uma. Sete partes, não é? Então, sete décimos. Vejam só. Oito décimos. Então, mais uma. Nove décimos. E por último. Podemos representar de que maneira a fração aí resultante das partes coloridas sobre o todo? Todas as partes estão coloridas, não é? Dez partes coloridas das dez partes que formam o todo. Podemos considerar também um inteiro, não é? Temos aí uma figura inteira colorida. Dez décimos, como os professores apontaram também. Vamos continuar falando sobre frações. E agora, com uma atividade que os alunos que têm o material e os professores podem fazer o acompanhamento. Esse aí foi o nosso aquecimento para a atividade. Vamos lá? Quanto representa? Quanto representa? Observe a figura e responda as perguntas. Atenção. Em quantas partes a figura foi dividida? Já conseguimos responder em quantas partes a figura foi dividida, não é mesmo? Confira aí na tela ou no seu material e faça o registro. Na letra A. Em quantas partes a figura foi dividida? Nós trabalhamos anteriormente com uma figura muito parecida, mas não tinha o mesmo número de partes. A figura anterior tinha dez partes. A figura que está na tela tem quantas partes? Doze partes. Vamos lá então? Em quantas partes a figura foi dividida? Em doze. Doze partes. Agora vamos pensar em quantas partes foram pintadas. Vamos lá? Observem a figura. As partes pintadas. E então? Quantas partes foram pintadas nessa figura? Foram pintadas de azul, coloridas então, nessa figura, cinco partes. Cinco partes. Vamos responder? Quantas partes foram pintadas? Cinco partes. Cinco partes. Registrei minha resposta. Continuamos pensando sobre a figura que temos aí cinco partes pintadas, como vocês já observam. E quantas partes ficaram sem pintar, estudantes do quinto ano? Quantas partes ficaram sem pintar? Sete partes. Contamos então, e quantas partes ficaram sem pintar? Sete partes. Vamos registrar a resposta. Letra D. Escreva a fração que representa a parte colorida em relação à figura toda. Que fração é essa? Sabemos fazer essa representação fracionária, então, a partir da figura, a partir da parte colorida em relação ao todo? Então, vamos representar o 5, no lugar do numerador, não é? E no lugar do denominador, vamos colocar o? Doze, que é a quantidade de partes pela qual a figura foi dividida. Doze partes. Letra E. Escreva como se lê essa fração. Como que eu leio essa fração, então, estudante do quinto ano? Como eu faço essa leitura? Cinco doze avos, não é? Vamos representar, então. Cinco. Doze. Avos. Pensando ainda em fração, temos mais algumas atividades. Vamos, então, conferir comigo e realizar aí as atividades? Você está fazendo as atividades no seu material, no seu caderno? Tome nota, registre. Vamos lá. Próxima tela. Número cinco. As frações e suas representações. Pinte a parte indicada pela fração, escreva por extenso e escreva a representação fracionária da parte que não foi pintada. Observe, então, na tela. Temos aí a fração da parte pintada. Que fração é essa aqui? Deixa eu pegar. Que fração é essa aqui? Um quarto. Não é? Temos aí um quarto, que é a mesma coisa que isso aqui. Um quarto. Vamos fazer, então, o que está pedindo? Temos uma representação geométrica e faremos, então... Deixa eu pegar um marca-texto. Vamos fazer a pintura de uma das partes, então, não é? Quatro é a quantidade de partes que a figura inteira foi dividida. Me digam se eu pintei corretamente, então? Pintei aí um quarto da... da nossa... um quarto da nossa figura? Sim. Obrigado. E, então, vamos escrever por extenso? Escrita por extenso, a gente registra, então, um quarto. Um quarto. E agora eu vou pensar, gente, na fração da parte não pintada. Observe a parte que não está pintada. Que fração vai resultar? Vamos contar as partes que não foram pintadas? Uma, duas, três. Então, são as partes que não estão pintadas em relação ao todo, agora. Vai me resultar na fração? Três. São as partes não pintadas sobre o todo. São quatro. Três quartos. Cinco oitavos. Essa é a fração da parte não pintada. Vamos, então, para mais uma. Mais uma tela. Vocês comigo. Veja aí a fração da parte pintada. Cinco oitavos. Que eu vou colocar aqui ao lado. Com essa maneira de representar também. Cinco oitavos. Vamos fazer... Vamos pintar como nos pediu a atividade? Vamos pintar quantas partes, então? Cinco. Não é? Pintar cinco partes, observem. Cinco das oito. Oito é o total de partes segundo a divisão. Então, a gente vai pintar cinco partes. Então, eu vou pintar... Estou pintando quatro de uma vez só. Olha só. E vou pintar mais uma... Para atender o que me pede na atividade. Cinco oitavos. Vamos escrever, então... A escrita por extenso dessa fração. Cinco oitavos. Cinco... Oitavos. Oitavos. Fiz o registro aqui. Faça você aí também. Agora, vamos pensar na fração da parte não pintada. Vamos lá? A parte não pintada. Foram três... Três partes não pintadas... De um todo que é... Oito. E eu leio... Três oitavos. Correto? Proeliete disse que o Caio está apontando três oitavos. Que bom, Caio. Vamos seguir para a próxima tela. Temos aqui... Temos aqui... Observem... A fração... Um meio, que também pode ser escrita assim. Vamos pintar um meio da figura ao lado. Mas com marca-texto. Vamos... Deixa eu pegar minha... Caneta mais adequada. Oh, agora sim. Um meio. Pintei um meio, então? Um meio. Vamos escrever por extenso isso. Um meio. Mais com a cor da caneta. Um... Meio. Agora vejam que interessante. Vamos pensar agora na fração da parte não pintada. Olhem para a parte não pintada com atenção. Então, agora a parte não pintada vai virar o numerador dessa fração. E a parte não pintada é um, não é? Um... Meio. Então, a parte não pintada é igual à parte pintada, nesse caso. Um meio e um meio. Vamos continuar. Agora temos uma outra fração. Dois quintos. Podemos escrever dois quintos também dessa maneira. Vamos pintar conforme nos pede a atividade. Dois dos cinco. Dois. Dois. Duas partes dos cinco. Dois. 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 Dois quintos. Dois quintos. Vamos pensar na fração das partes não pintadas Então as partes não pintadas vão me indicar o número que será o meu numerador agora Que é o número 3, são 3 partes não pintadas sobre o total de 5 Correto? 3 quintos, muito bem Vamos então para mais uma parte Depois dos 2 quintos, temos mais uma tela em que temos a seguinte fração 3 décimos que podemos escrever também dessa maneira Com essa representação 3 1, 2, 3 3 partes pintadas Das 10 partes Que foram divididas aí o meu inteiro Então eu vou escrever por extenso isso 3 décimos 3 Décimos Representei Através da minha pintura E aí tenho a fração da parte não pintada Da parte não pintada, estudantes do quinto ano Qual será a fração resultante? Então eu vou olhar para a parte não pintada Essa quantidade, esse número de partes não pintadas vai se transformar no meu numerador E o total vai ser o meu denominador Vamos lá Então as partes não pintadas São 7 7 E o meu denominador vai ser aqui 10 E eu vou ler isso de que maneira? 7 décimos Vamos escrever também por extenso A fração da parte não pintada? 7 Décimos Muito bem E aí Estudantes estão acompanhando? 7 décimos Os professores apontam ali Respostas dos alunos Os alunos do quinto A da escola indiana acertaram Disse a Prossandra Que bom que vocês estão conosco Vamos então para mais uma tela Temos mais uma fração para observar Observe a fração da parte pintada E a parte pintada será 2 terços Observe Temos o 2 no numerador O 3 no denominador 2 terços Vamos representar com a pintura então 2 terços Já estou pintando as duas partes Duas partes Das três Que são o meu todo 2 terços Vamos escrever por extenso 2 terços Estou registrando aqui na tela 2 terços 2 terços Vamos fazer agora a fração da parte não pintada Quantas partes não pintadas temos aí? Observe Uma parte só Temos uma parte só Os professores apontam Também trazem respostas dos alunos Uma parte Então eu vou colocar o número 1 no meu numerador E o meu denominador vai ser então O 3 também Que é o total de partes Pela qual o meu inteiro foi dividido A minha figura inteira nesse caso E a fração da parte não pintada É 1 terço Não é? Vamos fazer o registro 1 terço 1 terço Nossa aula se aproxima do final Estudamos aí frações Através de representações gráficas Foi muito bom estar com vocês E estaremos juntos logo mais Nas próximas aulas Antes da aula terminar Eu vou deixar aqui na tela Um link de avaliação Em que você pode dizer O que achou da aula Foi bom estar com vocês E até daqui a pouquinho Tem gente dizendo tchau Mas vai ser um tchau com até logo Um tchau com até já Tchau Tchau